o dia já começou bem, o dia já começou bem, apareceu um chanin aqui, um chanin no TH1 aqui, vamos embora apareceu um chanin, já começamos bem já, logo na cave, logo na entrada, logo, logo um bicho, aí sim não, se sumiu com ele, deixa eu colocar a bolha aqui, se afendeu como, cuspinho no fogão, deixa eu colocar aqui, deixa eu sacudir a bola, o Sepitai, o Sepitai bandido do inferno do cão, meu velho, ia começar o dia bem, mais rápido continuar meu projeto de fim, já começamos bem já, muito tempo, já estamos na praia já, deixa eu dar uma lura aqui pra mostrar a força a força aqui do Sepitai, do Shani Sepitai, tô gravando que é o modo de porra, vocês não falam besteira aí não, tá gravando? tô, 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 e vamos parar de falar a viadagem então, mano, não, mas vou parar, daqui a pouco, só um lura, dois chanin, dois chanin aqui, vim esperando, ai papai, beijo na boca, bachoula, meu, vai lá Sepitai, mostra tua força, porra o Sepitai é bandido, ó lá, 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 deixa eu colocar um ponto aqui, deixa eu mudar uma foto, puta que parei, não vai relar nada, esse ponto, esse ponto de rosto do inferno mostra tua força, o Sepitai, vai bandida, entra na bola também, é agora, agora, é agora vai Sepitai, dois chanin, dois chanin pô, não, dessa vez e parou a gravação, quando aparecer um chanin aqui, eu volto, falou, fui mais um, 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 mais um chanin, mais um chanin, mais um chanin, vamos embora, vamos mostra sua força, Sepitai do inferno, cabronco vai Sepitai, mata ele, Sepitai, o Sepitai, o Sepitai mais bugado que foi pra cropar, foi essa miséria aí, nunca caiu 500 e lá vai fumar essa peste, maluco projeto do cão, vai lá Sepitai, mata ele, Sepitai mostra tua força aí, miséria, porra eu quero pegar esse Sepitai, eu quero pegar essa porra desse bicho aqui, desse rampado do cão aí sim aí é fechou o TH1 mas um TH1 pra vender essa porra pra coleção ah, não vende mano, vende pra mim vende, me, me, me dá ele de presente na real outro chanin, outro chanin outro chanin, outro chanin outro chanin, outro chanin qual chanin que é? TH1 porra, não pardo tu queria uma voeira né mano eu acho que eu tô falando chanin, chanin direto porque eu tenho H1 oi ai ó ai ó ai tá gravando ai tá gravando vai vai, mata mata essa buceia não, não não não, não eu não vai vai salvo outro chanin, outro chanin outro chanin pai eu parei a gravação outro chanin ou eu tô melhor ai outro chanin pai tá fazendo almoço vem tá pai, pai fazendo almoço pega esse chanin, senão não tá errando tá gravando, caralho deixa eu ver deixa eu ver não deixa eu ver não deixa eu ver não vem lá em só um chanin olha que rango meu deus só um deus meu deus é meio dia que não é valido imagina o arroz socar mano eu vou tirar uma foto desse arroz que eu vou encagar na tua puta arroz com ovo melhor né aqui mano mais um chanin vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá que cola tá vai lá almoçar depois que tu joga a mão tá então tem que fechar aqui isso, então não dá vai lá vai que cola vai lá vai que cola Pega aí a moça. Dinossauro, dinossauro. Ô, filha da puta. Dinossauro, dinossauro. Ô, João. João. Pergunta. Mais um. Acabei de matar a malia. Vou deixar aqui o donatinho pra cá que não comenta. Outro shunny. Ai, para a buceita. Olha a Mega Ziken aqui em cima. Olha o cara mandando mensagem pra mim. Quer 5kk no loot? Para. 5kk em quem? Eu tô passando fome ainda não. 5kk é uma foto da mãe. 5kk é uma foto? Eu vou responder. É um projetinho de Mega Swap. É só falar não quero, mano. É só isso. Mais um, dois. Dois, três em cima de... Cada um ensinou o loot. Acabando de pisar um ali. Agora eu tô pisando um outro aqui. Ah, tá bom. Shunny Charmin, hein meu véi? Shunny Charmin e meus abençoaram. Na Ultimate. Acho que H1 que diga. cadê o cibitai, cibitai bandido só não tá mais bandido porque não tá com o clitor certo essa porra o pichecheiro da porra arrumou o dinheiro fechado com alguém pra botar um logo um clitor colocando morre, miséria vai mais um, mais um, mais um, mais um, mais um shine, mais um shine, vamo lá, vamo lá e vai e vem E vai dropar E vai dropar Eu vou ver ele matar só esse Shine Aí se ele pegar ele vai me dar o Boga Ele vai me dar o Glade Vou dar o Glade Você me dá uma Uma lâmpada Esse contra KK Fechou? A lâmpada de 50kk Fechou Não foi dessa vez Vamos lá Só que fica 11 velas aqui pra reciclar Vamos pegar um rampado Fazer ela depois Esse salamance com esse negócio De metal ficou feio pra caralho Ficou feio pra caralho E quando tá voando Teu boneco fica dando um pulinho Tá ligado? É mano Bugadíssimo Cheguei a me dar até lá de cabeça Não consigo ver a cara O cara voando pro jeito Ai ai Eita Nossa Você tá ligado Você tá ligado que você viu um Red Gear aqui Pra pegar né? Sim, é mais fácil de pegar do que qualquer outra pessoa É DJ Henrique Pegou uma moto Olha ele Pegou uma moto DJ Henrique Se eu entrar Se eu entrar na quest Se eu entrar na quest Pegou uma moto Na primeira skill Na primeira skill acertou o Guarda de Spirit Ai talvez dê Mas sabe por que o Cleidon não tá tão útil mano? Porque antigamente ele tinha aquela skill pra frente Pegou uma moto E eles trocaram essa moto É Psyche Aí tá pior Aquela skill dava mais dano que o Psyche Alô? Cara Quem tá falando? Tô bem comido agora É o Miro Que Miro? Depois vocês comerem aí Sobrar Bota pro cachorro Tá bem alimentado? Cachorro do Salo Tá comido? Tô comido Bem comido Tô comido Bem comido Vaiola Olha cara Preconceito é isso mano E quem Henrique De Ferraz Pegou uma moto É que eu vou trocar o Trocar o pane aqui Eu quero gastar minhas 15 chaves de prata Eu só tenho A gente tem que fazer de bronze também Você comprou mano O ticket ontem? Eu tenho 4 Você comprou o ticket ontem? Comprei E quem Henrique Pegou uma moto Comprei hoje também Você já comprou Não Ainda não Mas aí se eu comprar hoje Eu vou ter só 4 Tem que fazer uma de bronze Pra Não A gente vai fazer de bronze Só que de bronze eu tenho De bronze eu tenho 50 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 É eu acho que eu falo Como funciona esse Zoltarai? Tem que fazer OK Para nascer isso Não Não Se eu incomodar Nugget é o Moster Foca É o Moster Foca Mas é o nome dessa música? Já volto É de Henrique de Ferraz Henrique Henrique de Ferraz Comprou uma moto eu vou botar cheia de mania da vingosa menina bonita sabe que é formosa comprou uma moto o que é conquistar o meu coração e não quer então nem nada que o que eu não tenho a minha taça aqui tá contando não sei que burro da porra é esse já tem minha taça de aceitar e tá contando a taça do coisa e o rompado a india o chuva eu conheço que canhá de um agarro eu moro isso tudo de alegria e vinte e cinco magmar e eu quero comer pão 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 que tá quentinho tá quentinho tá quentinho tá quentinho e aí e aí eu tô me perco o monolenga hoje é um novo dia é um papapá é dois papapá é três papapá é quatro é um papapá é dois papapá você sabe que você é mais do que sei é mais do que pensei mas se pá azedou o rush a delegada não é chegando tá soltando agora parece soltar só as dez da noite soltando soltando serviço soltando ou saindo do serviço saindo vai ficar de conchinha o dia todinho até segunda-feira filmes filmes não vai querer sair fazer alguma coisa com as crianças qualquer coisa que me tire daqui então então tu vai junto fala com ela que amanhã amanhã e não vá e não vá não e não vá não pra levar as tacas não saia não com a delegada não sábado não é dia de sair não dia de sair domingo vai apanhar vai apanhar ele e tu não vai tu não tem nada a ver mas tu vai apanhar não vai dizer não manda ele dizer isso aí nem fale isso aí vazão vai fala bicho olha a onda dele fala que você vai pedir um um sanduíche no iFood é melhor mecha que lanche feliz pra todo mundo ela vai ela vai dar um mecha feliz nele é um mega tapão não meia a lata dele que é o porém né mano não paga as contas é ela então ela que paga as contas aí é foda cara mano mundo moderno a mulher que trabalha e o cabal fica em casa agora é o contrário precisaram arrumar uma dessa daí é que de boa tô sejo e o cabal mas eu venho até filho eu vou deixar o que? tiro longe de coca-cola como é que dá com esse barato isso não tem nada porque? eles vão perder a melhor coisa da vida não eu só vou comer grãos pra ser vegetarianos eu vou comer tô louco não tem nada não tem nada comer farinha farinha coca-cola que suco aqueles pessoas que querem um pacote faz dois litros de suco maldade eu falo que os meninos só vão pôr que pegar chá nisso isso só vai comer depois de pegar chá tu acha que a vida é mole cara exatamente fala em mais e se achar ruim vai ter que fazer a pele também se falar se falar a imagem tem que pegar o peso eita vizinho bararararararara ah nona 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 dj henrique de ferrari comprou uma moto dj henrique de ferrari ele é rico ele é rico e tem uma ferrari ainda porra e rico de ferrari comprou uma moto, pega várias delas, no grau, grau, só não passa mal no grau, vai miséria, morre diabo, diabo de asa, diabo de, esse diabo de diabo, quer morrer e diabo, diabo de asa, eu terminei a tasca do TH1, tá contando a tasca que eu fiz a croca, a croca que era, do Rampardo, do Cusa, Rampardo Azéa, Morelo, Cheia de manias, toda lengosa, dá uma mamada, menina bonita, sabe o que é, é, deixa eu terminar aqui, vou botar só mais uma vela aí, vou editar esse vídeo aqui que eu fiz um pouco antes, você vai ir fora, mamão, como ver, vou tomar a vela, tô aqui, pô, não se pode sacrificando aqui, as velas aqui, só mais uma, mais uma vela pra, 5 magma, mano, 5 magma, tem as dívidas pra entregá-lo também, entreguei as dívidas, entreguei as coisas daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou pro level hoje, daqui a pouco descer, qual que eu dou, que porra é essa, cara, que é melhor, Sabe o que é mania, sabe o que é gostosa, menina bonita, sabe o que é gostosa, dararara, só, conheci seu jeito, tenho o que quero de mim, domina o meu coração, eu fico sem saber o que fazer, então não quer, ou um magma no restante, boa, só falta o magma? Tchau, tchau. E aí